Fala Monex e Monecas, beleza? Rezende Evil aqui Fala aí pessoal, aqui é o Vennextreme Pessoal, Sancercásio Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui Fala aí galera, beleza? Eita lá aqui Oi, tudo bom? Sou o Poc aí E vocês aqui, a Poc Fala galera, eu tô aqui Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Fala aí, Ventureiros, aqui é o Okbox Caraca galera Já deu dois minutos só Daqui a pouco a gente vai precisar de um vídeo Só pra apresentar a galera Mas enfim, vocês estão vendo que nós estamos Aqui todo mundo bonitinho Todo mundo meio estranho, eu com a cabeça Maravilhoso O Venno cabeção O Wolf tá com um fadão Como assim? Mano, o Wolf parece uma faminha Aquelas falas de futebol americano Uma fada ombro, olha Uma fada lobo Não, não, não Mas galera, nós estamos na segunda temporada De Hardcore Guerra Civil, né cara? Exato Primeira temporada vocês gostaram demais mesmo Então nós decidimos trazer uma nova temporada Bom, como que funciona esse minigame? É um Hardcore como os outros Porém, entretanto nós temos ali no meio Aqui no meio do lobby Alguns vendedores E esses vendedores Se eu clicar com o botão direito A galera também clicar Vocês vão ver que temos alguns heróis aqui Pra vender E eles são vendidos com o que? Com ferro, cara Então o nosso objetivo aqui Vai ser coletar o máximo de ferro possível Porque daí a gente pode chegar E trocar pelo herói que a gente quiser Porém, tem algumas coisas Temos aqui o Lucky Block Que a gente pode utilizar também Pra tentar conseguir o ferro Porém, se você morrer pro Lucky Block Você já era Perdeu E a outra coisa muito importante É que não pode usar espada Tá bom, galera? Só vai usar espada pra você matar mobs Agora, pra você atacar os outros players Não pode Porque Como você vai estar usando roupa de herói Quando você der um hit no cara Já era A pessoa vai morrer Então não pode de jeito nenhum Usar espada Itens de Lucky Não podem também Apenas a Lucky Potion E a Unlucky Potion Isso daí Pode usar com toda certeza Beleza? Tem mais alguma coisa aí Pra falar de regra? Eu acho que não, né? Acho que é só isso Ah, é... Tem que quebrar a armadura É, né? Só... Cada super herói É só pra uma pessoa Então, aquele que comprar O super herói primeiro Já está Exatamente E uma dica já Pra galera que vai Pra gente não repetir a armadura Coloquem no chat A hora que vocês comprarem a armadura Beleza? Por exemplo Eu cheguei e comprei aqui O Homem-Aranha Eu pego e coloco Homem-Aranha Beleza? Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos se separar da Cal E, cara Vamos ver quem vai vencer O último Quem que venceu? Eu Ah, é Ele roubou com o Superman Verdade Não roubei Não roubei Mano, eu só sei que fica em segundos Sem ter a armadura inteira Então, tá muito bom Ô, Venom Eu queria só saber um negócio Você é o Venom e tal E parece que aqui tem o Homem-Aranha Preto Né? Por algum momento Se ninguém pegar Vou tentar pegar esse Ah, então Beleza Bom, galera Então... Eu vou ser o... Vai tentar Vai tentar Vai tentar Bom, então é isso, galera Vamos cada um pra um canto Porque a Guerra Civil vai começar Beleza, galera Vamos lá Vai começar mais uma Guerra Civil Só que dessa vez Eu estou com a minha Facecam Sim, galera Fazia muito tempo que eu não usava Facecam em um vídeo E é bem legal, cara Eu gosto bastante Só que se vocês gostam Vocês querem as Facecams Nos vídeos de Survival Nos vídeos que não são Machinima Porque no Machinima não tem por que usar a câmera, né? Vocês coloquem aí nos comentários Por favor Apoiando, beleza? E, obviamente, deixa o seu like, galera O like é muito importante Então, vamos lá Caramba, já vou pegar madeira Porque madeira é sempre o necessário, né? Cara, eu gosto muito de usar Facecam Porque eu consigo interagir com a câmera Eu amo interagir com a câmera Mas, bom Vamos lá Eu... Ah, uma coisa muito importante, galera Vou já avisar no começo do vídeo hoje Amanhã Vai ter um vídeo Cara, o vídeo mais importante Acho que da minha vida O vídeo mais importante do canal Aqui amanhã Às 6 horas da tarde Por favor Todo mundo assiste, beleza? E o segundo episódio Desta série Também vai ter Então Fiquem ligadaços Hoje nós teremos mais Três vídeos Além desse Meio dia 2, 6 e 8 da noite Cara, fiquem ligados no canal Porque, sério Tá muito complicado o YouTube O YouTube não está mandando pra box Então, sério Fiquem ligados aí Tá bom? Fiquem ligados nos horários Meio dia 2, 6 e 8 Bom, vamos pegar madeira aqui Eu vou pegar bastante madeira Porque já já Eu vou começar a me enterrar Na... Nas pedras, né? No chão Pra gente começar a procurar ferro E uma coisa muito importante É eu guardar as coordenadas Cara Eu preciso guardar as coordenadas Do spawn Eu acho que... Ó, é pra lá, né? É, ali o spawn Então 160 Deve ser coordenada 100 Menos 580 Beleza 100 Menos 580 Ok Maravilha Já vou deixar aqui Salvo pra gente A hora que... A hora que a gente Tiver já os nossos ferros Depois a gente já partir pra cima Beleza? Então galera Vamos lá Vamos começar aqui A coletar... A coletar não É, exato A coletar, né? A coletar minérios e tal Vou começar já com o meu stick Vou começar pegando pedra já Pra gente... Começar... A fazer a nossa picareta de pedra Porque daí sim A gente pode começar realmente A pegar irons, né? E eu vou usar a mesma estratégia, galera Que eu usei no outro Guerra Civil Porque eu comecei a procurar ferro Nas cavernas e tal E não achava de jeito nem nada Então eu comecei a cavar pra baixo E aí sim, galera Eu comecei a achar muito, muito, muito minério Então é isso que eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá Ah! Ai meu Deus do céu Isso é bom de face Que vocês sabem o que tá acontecendo com a minha vida, né? Tá, vamos lá Ahn... Deixa eu pegar aqui a... A Crafting Table Deixa eu pegar aqui a Crafting Table Maravilha Caraca, os caras já tem ali, né? Já pegaram ali Uma... Um ferro já? O Wolf já parece que pegou ferro Ok Pega aqui, velho Pega, mano! Caraca, não pega a Crafting Table? Olha isso Jesus Olha o lag Nossa senhora Tá, esquece Eu nem quero mais a Crafting Table, velho Nem quero mais a Crafting Table Vamos fazer aqui Uma outra Crafting Table Vamos colocar aqui Boa E agora temos a nossa Picareta de Pedra Agora sim, galera Partiu 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 Minerar ferro Vamos lá Vamos que vamos Vamos ver o máximo que a gente consegue O problema é esse lag, hein, velho Tô ficando preocupado com esse lag Porque esse lag vai me atrapalhar no PVP Sério Sério mesmo Bom Enfim Eu tô com medo de não achar ferro Quer saber? Eu vou é achar carvão primeiro Caraca, velho O cara já tem Nossa, achei que ele já tinha as coisas Tá, enfim Eu vou Eu vou procurar uma Uma caverna Uma ravina Algo assim Pra gente pegar carvão Porque senão Não vai ter nem como eu minerar No escuro pra vocês É, daí vai ficar bem complicado Vamos ver se Pela água Vamos ver se pela água A gente consegue uma entrada Numa caverna Acho que não Deixa eu dar uma olhada É, creio que não É, creio que não Putz, galera Vai ser bem complicado Eu falei Eu falei pro pessoal Que esse Essa Esse bio Boa Oh Yeah, man Sai Que sorte Cara Sério Que sorte Boa Fechou demais Então Boa Vamos pegar aqui Carvão pra caramba Boa Era isso que eu tava precisando Galera Sério Que que é aquilo Nem sei Bom Ih, caraca Tô ouvindo barulho de mob, velho Tô ouvindo barulho de mob Vamos tomar cuidado Tomar cuidado Ah, isso daqui não é nada Tá, eu vou fazer algumas tochas Boa, oito tochas Caramba, velho Senhor Pedro What? Tá, eu achei que ele já tava com coisa Meu Deus Tá, vamos, vamos Sai, 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 sai fora, sai fora, sai fora Caramba Ai Caramba, velho Quase que eu já vou por a vala Vamos que vamos Vamos atrás dessas coisas Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui os carvões Boa Beleza, aqui tem alguma coisa a mais, cara Eu não tô encontrando nenhum ferro, velho Não tô encontrando nenhum ferro, boa Enfim, vamos O que? Ele morreu? Morreu? Ele morreu? Eu não vi, galera Eu não vi se ele morreu Ah, ele morreu O Poki morreu também Falou O Poki O Poki morreu, galera O Poki morreu, mano Nossa, os caras são muito noob Na moral, velho Na moral, galera O cara morreu Os caras morreram já, velho Tá, enfim Vamos lá Vamos aproveitar que os caras já foram pra vala E vamos continuar Uh, ferro Maravilha, galera Maravilha Vamos pegar aqui esses ferrinhos Já temos aqui, então, três, né? Ó Um Dois Três Ótimo 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 Vamos pegar esses carvões aqui também Boa E Maravilha Agora sim a gente já pode ir pra baixo, cara Já podemos ir pra baixo Por quê? Porque Cara Uh Eu precisava muito de tocha, né? Porque sem tocha Não tem como Não tem como ir pra baixo Então Agora Vamos lá Vamos, 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 vamos Boa Fechou Uh Temos mais carvão Carvão pra lá Tá Enfim Eu vou pegar mais alguns Vou pegar só mais esse Já vou dar o fora desse lugar Porque Porque, cara Não vai ter mais ferro aqui, não Pelo que eu tô vendo Não vai ter mais ferro Então Eu vou pegar Vamos lá Vamos que vamos E Eu vou dar um corte, galera Pra procurar ferro Então Já Volto Galera Voltei Cara Tá muito difícil achar ferro Eu já estou na camada 27 Olha o tanto Que eu já desci, cara Sério Tá muito difícil mesmo Mas Vamos lá Já peguei aqui 4 ferros Tipo Só aqueles lá da caverna Né Agora esses daqui também Boa No máximo Caramba O máximo que eu peguei Foi 8 carvões 8 ferros, cara Tá muito difícil, galera Muito difícil mesmo Sério E o pior Que eu tô tentando O máximo que eu consigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar pegar mais alguns Vamos tentando Tô ouvindo barulho de água Então quer dizer que Aqui próximo Tem alguma caverna Alguma coisa do tipo Vamos descendo, cara Vamos descendo Vamos ver o que a gente consegue Boa Boa Eu acho que eu vou dar mais uma olhada Pra Pra direita também Já já Tipo assim, ó Entendeu? Vamos andando pra direita Pra esquerda Essas coisas Pra ver se a gente consegue algo Que isso, cara? Que tipo de pedra é essa? Enfim Vamos indo Vamos indo, galera Vamos indo Se bem que a gente já tem 8, né? 8 já dá pra gente pegar um peitoral De algum 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 herói Não sei se isso é o suficiente Não sei se isso é o suficiente Eu vou tentar Até a minha picareta quebrar aqui Se não Eu vou ter que Ter que torcer Pra no próximo episódio Eu encontrar E galera Sério Eu quero vocês torcendo pra mim E deixem nos comentários aí Qual herói vocês querem que eu coloque, ok? Mas por favor Torçam pra mim Coloquem aí nos No comentário da galera Do pessoal aí Tá bom? Que vocês estão no meu time Fechou? Vamos lá Vocês estão comigo Vamos lá Vamos descendo aqui devagarzinho Vendo se não tem nada Sempre Lava aqui Beleza Vamos iluminando Pra não tomar Susto Olha só O tanto de coisa Que tem aqui pra gente explorar Galera Olha isso Bom A gente vai acabar fazendo isso No próximo episódio Galera Sério No próximo episódio A gente vai pro tudo ou nada Vai pro tudo ou nada Pra ver se a gente vai conseguir Ou não Os minérios Os ferros pra gente Beleza? Então É isso Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não se esqueçam De deixar o like É muito importante Muito importante mesmo Deixem o like O favorito Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam lá no Twitter E no Instagram Galera Resende Underline E vou deixar na tela E na descrição Meu Instagram é Resende Underline Oficial Beleza? Segue lá Porque é nóis É nóis da ADR Beleza? Então tamo junto Valeu Falou E tchau